Já te falei, não vou mais brigar, sua consciência com certeza vai pesar, já te falei, eu não quero pi, tudo tem que ser bom pra você e bom pra mim. Aqui na Rádio do Samba, você curtiu o Coro Come, Mal Dividida, composição Grande Billy SP. Tá aí, você tá curtindo o programa que é o meu, é o seu nosso querido e gostoso Charme Dance. E essas músicas gostosas que rola aqui no programa, é Black Man, Demand, é Black Man. E uma surpresa hoje, uma surpresa que é o novo som de Ed Rock, escuta aí.